O mês de setembro tem 30 dias, sendo o dia 7 Feriado Nacional Independência do Brasil. Neste mês, as datas comemorativas destacadas são Dia 5, Dia Nacional da Divulgação e Conscientização da Fibrose Cística. 10, Dia Internacional da Libras. 17, Dia da Fundação do Instituto Benjamin Constant, Primeira Escola para Cegos da América Latina. 19, Dia Nacional do Teatro Acessível. 21, Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. 22, Dia do Atleta Paralímpico. De 19 a 25, Semana Internacional de Surdos. 26, Dia da Conscientização Surda e Dia Nacional do Surdo. 27, Dia Mundial do Turismo Acessível. E Dia Nacional de Doadores de Órgãos. 30, Dia Internacional do Intérprete de Libras. A foto que ilustra o mês de setembro mostra a Pedra da Cebola situada no Parque Pedra da Cebola. Em Vitória, Espírito Santo. Foi tirada por Daniel Dutra Salme. O autor da foto é cego e integra o projeto Olhares. 3, Dia do Atleta Paralímpico. 3, Dia do Atleta Paralímpico.